Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Milena Machado, sou mentora das carreiras policiais aqui no Direção Concurso e hoje nós vamos falar sobre PRF, Polícia Rodoviária Federal. Sei que muitos de vocês sonham em ser um policial rodoviário federal e se você é essa pessoa, deixa o seu like aqui na descrição do vídeo, comenta também aí nos comentários, eu vou ser um PRF, beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse concurso, quais são aí as novidades, o que eu posso esperar no ano de 2024 em relação à PRF, tá? Bom pessoal, nós tivemos uma proposta da própria corporação da PRF em relação a uma reestruturação do cargo e nessa reestruturação do cargo foi enviado ali, foi assinado um documento no dia 4 de maio de 2023 e enviado para o governo federal, o governo federal recebeu ali no dia 12 de junho de 2023 esse documento, tivemos movimentações no dia 23 de junho e essa minuta ela trazia ali alguns detalhes, alguns detalhes a respeito da carreira, das atribuições, dos direitos e das prerrogativas do cargo, entre outros detalhes como jornada de trabalho, lotações, tá? E ainda de acordo com esse documento, em 2025 o salário inicial de um policial rodoviário federal chegaria a 18.544 reais, então essa era a proposta para terceira classe padrão 1 da PRF. Atualmente, nós sabemos que um policial rodoviário federal está ganhando aí 10.790 reais, isso já contando com aquele reajuste que nós tivemos de 9%, tá? Que foi dado ali pelo governo federal em maio de 2023. Então, esse é o panorama em relação à reestruturação que foi solicitado pela corporação. E agora, recentemente, nos últimos dias, tivemos uma proposta inicial do governo para essa reestruturação, né? Eles responderam com uma proposta. E essa proposta não é muito boa, né? Dentro daquilo que foi pedido pela corporação, não foi bem o que o governo federal ofereceu, tá? Então, no dia 29, agora, no último dia 29 de novembro de 2023, o governo enviou essa proposta inicial, que seria uma criação de uma nova classe e que teria um aumento em 2024, um incremento em 2025 e em 2026, tá? Mas não chega nem na metade do valor solicitado pela corporação, tá? Mas seria um aumento parcelado em 2024, 2025 e 2026, mas não chega nem à metade do valor que foi solicitado pela corporação. Então, sabemos aí que, atualmente, 10.790 reais, aproximadamente, recebe um policial rodoviário federal. Eles pediram para jogar para 18.544 reais na terceira classe padrão 1. Essa foi a proposta da corporação. Mas o governo federal, com esses aumentos parcelados, não chega nem na metade do valor que foi solicitado pela corporação. Faça aí os seus cálculos e você, mais ou menos, vai ter aí uma ideia em relação a essa proposta. Mas o ponto positivo de tudo isso é que houve uma proposta e uma contraproposta. Isso quer dizer que há ali uma negociação. Então, isso pode mudar também. Agora, né, estão conversando. Então, há uma negociação aberta. Isso tudo pode mudar ainda dentro dessa negociação, para melhor, né? Então, vamos aguardar o desfecho dos próximos capítulos, para a gente saber aí o que vai ficar definido em relação ao concurso da Polícia Rodoviária Federal, né? A questão da reestruturação da carreira da PRF. Bom, pessoal, independente disso, nós sabemos também que a PRF, em 2023, ela solicitou ao Ministério da Economia uma autorização de concurso público. Muito foi falado, a PRF solicitou mais de 5 mil vagas para concurso. Nós sabemos que foram solicitadas vagas para o concurso da PRF administrativo, certo? E também 4.902 vagas, 4.902 cargos, né? Para, no caso, para a PRF policial mesmo, né? O cargo policial, propriamente dito. Só que é importante você entender que, atualmente, nós não possuímos esse quantitativo de cargos vagos na instituição. Então, para você ter um concurso, apesar de ter sido solicitado esse concurso, né? Autorização desse concurso público com diversas vagas, nós precisamos ter cargos vagos. E, atualmente, a corporação não possui essa quantidade de 4.902 cargos vagos na instituição. Então, seria necessário ter esse quantitativo para a realização do certame. Então, a gente trava nisso daí. Então, para termos um novo concurso, precisamos ter a criação de novos cargos, porque, atualmente, a Polícia Rodoviária Federal não possui cargos vagos. Nós tivemos aí o último concurso, chamaram excedentes e chegamos aí ao limite da corporação, foram preenchidos os cargos vagos. E, agora, para termos esse concurso autorizado e realizado, nós precisamos, realmente, ter a criação de novos cargos vagos. E é um processo burocrático, que demanda aprovação no Congresso Nacional, então, as coisas não são tão simples assim, tá? É imprescindível a criação de novos cargos para que o novo concurso da Polícia Rodoviária Federal aconteça. Mas, a boa notícia, né, é que você pode começar a estudar. Você pode começar a estudar desde já, tá? Então, para você conquistar a aprovação no concurso com a Polícia Rodoviária Federal, você já precisa começar a se preparar. E o bom de uma preparação para a PRF é que você consegue aproveitar para diversos outros concursos, como Polícia Civil, como Polícia Penal. Então, é importante você entender que, poxa, eu quero chegar na PRF. O meu foco final, o meu objetivo final é a Polícia Rodoviária Federal. Mas, ao longo do caminho, eu posso ser aprovado em concursos aí da Polícia Civil. Teremos diversos concursos em 2024. Concurso para a Polícia Civil de Santa Catarina, concurso para a Polícia Civil Tocantins, Polícia Civil de Pernambuco, inclusive, sai o edital agora em dezembro, esse mês. Teremos a publicação do edital da Polícia Civil de Pernambuco. São várias oportunidades. Uma outra oportunidade é o concurso do Ceará, Polícia Civil do Ceará. Provavelmente, teremos também Polícia Civil do Ceará e Polícia Penal do Ceará. Outra oportunidade é o PCDF, a mesma banca do concurso da PRF. Sempre aí estamos tendo a banca Sebrasp como a realizadora, a banca realizadora do concurso de PF, PRF. E a PCDF também vem aí com o Sebrasp. Então, é uma grande oportunidade. Por quê? Porque as disciplinas cobradas nesses concursos são disciplinas que caem na prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, você não vai olhar exclusivamente para a PRF, apesar de querer ser aprovado na PRF. Mas como não temos um cenário favorável para um edital sair logo, nós precisamos desse processo burocrático de criação de novos cargos para que esse concurso que foi solicitado seja autorizado e aconteça. E aconteça, porque não dá para a gente fazer o concurso, sabe que não tem cargo, não tem cargo, nem nenhum cargo vago. Então, a gente ainda tem o concurso, o último concurso com validade, ele foi prorrogado, foi prorrogado até o dia 21 de dezembro de 2025. Significa que os candidatos aprovados nesse período ainda podem ser colocados e amenizar a defasagem no quadro de servidores da instituição. Já chamaram o quantitativo necessário. Se abrir mais algum cargo vago, ainda temos um concurso com validade que pode chamar novos servidores, essa galera que está esperando. E aí, para um novo concurso, realmente precisamos de uma criação, da criação de novos cargos. É imprescindível. Então, vamos olhar para a PRF com o olhar mais para frente. E começar uma preparação para esse concurso especificamente, aproveitando, olhando também as outras oportunidades. Então, a gente vai estudando as matérias que são comuns, os concursos da carreira policial, que irão servir, essas matérias irão servir para a Polícia Rodoviária Federal. E nesse caminho, a gente vai construindo uma base e sendo aprovadas em concursos de polícia civil, de polícia penal. E já adiantando a vida, para quando chegar lá na Polícia Rodoviária Federal, você já estar mais tranquilo, já ter sido aprovado em diversos concursos e poder conquistar o seu objetivo final, que é o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, nós podemos começar desde já essa preparação. Então, nós temos aqui quais disciplinas estudar para esse concurso. A princípio, o ideal seria você estudar língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, matemático, a parte de direito constitucional, administrativo penal, processo penal. Esse eixo, ele é fundamental para a carreira policial. Então, você vai aprimorando nessas disciplinas. Ah, mas eu estou estudando para PCDF. Devo já começar a ver as legislações específicas da Polícia Civil do DF, ver ali os conhecimentos sobre o Distrito Federal? Agora não. Agora não. Então, vai estudando a parte constitucional, parte administrativa, penal, processo penal, português, informática, raciocínio lógico. Mais adiante, você pega essa parte específica. Por quê? Porque estudando esse eixo que eu estou falando para você, você vai aproveitar a prova da Polícia Civil de Pernambuco, que também tem a Banca Sebrasp como a banca realizadora. Você vai aproveitar a PCDF, agente de custódia, que é um concurso, inclusive, que paga 11 mil reais iniciais. 11 mil reais iniciais. Então, é um excelente concurso para você que quer ser aprovado. Se você sonha em ser um policial rodoviário federal pela questão, principalmente ali, financeira, a PCDF, agente de custódia, te entrega a mesma coisa. Então, temos diversos benefícios nesse concurso da Polícia Civil. É uma ótima oportunidade. Ah, mas são 150 vagas. Você só precisa de uma. E para você conquistar essa vaga, a única vaga que você precisa, depende de você, não depende de mim. Depende de você sentar e estudar. Fazer ali o que precisa ser feito diariamente. Eu falo isso porque diversos alunos são acompanhados por mim, e já tive experiências ali na Receita Federal, no NSS, Banco do Brasil, Polícia Civil, Polícia Federal, diversas experiências. E os alunos, eles têm o mesmo problema. Eles começam a estudar, estão animados, e param no meio do caminho. Eles simplesmente param. Ou não querem revisar, ou só querem fazer questões, e eles perdem a oportunidade de serem aprovados. Então, não seja esse aluno que começa feliz e no meio do caminho desanima. Você tem a oportunidade de ser aprovado na PRF, quando sair esse concurso. Quando tivermos aí cargos suficientes para termos o concurso. Mas, enquanto isso, você pode ser aprovado em outro concurso, como a PCDF, com a Polícia Civil de Pernambuco. São concursos que já estão aí na porta. A banca já foi definida. O edital sai a qualquer momento. Sabemos que no DF nós temos ali um prazo mínimo para termos a aplicação da prova a partir do momento que sai o edital, que é um prazo de 90 dias. Então, você sabe que ainda não sai o edital. Certo, são 90 dias até a prova. Mas, esse tempo que está demorando a sair o edital. Então, não olhe como um... De uma forma negativa. Não está saindo o edital. Beleza, não está saindo. Mas, é um momento a mais que você tem para se preparar. E, você se preparando para esses concursos, você automaticamente também está se preparando para o concurso da PRF. Quando chegar, quando tivermos o burburinho, quando tivermos ali um cenário favorável, sabemos que é o momento para começar a se debruçar em cima da parte específica da PRF. É uma legislação de trânsito, a parte de física, enfim. Aqueles conteúdos específicos que caem na PRF. E você vai ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Então, se você tem alguma dificuldade em relação a como fazer essa preparação, como que eu posso aproveitar todas essas oportunidades da carreira policial, de polícia civil, de polícia penal, e depois aproveitar tudo isso para a Polícia Rodoviária Federal, se você não sabe se organizar para isso, entre em contato com o Direção Concurso, entre em contato conosco, que será um prazer te acompanhar com uma aprovação. Nós vamos evoluir juntos. E não estou falando de uma preparação de longo prazo. Dependendo do seu empenho, em poucos meses nós conseguiremos alcançar essa primeira aprovação. Então, manda uma mensagem para a nossa equipe, se inscreva aqui no Direção Concurso, e venha fazer parte da mentoria, uma preparação em alto nível para as carreiras policiais. Te vejo em breve. Tchau, tchau.